E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, em Fereira Joy. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Hyper Hub Ultra Lucky, minha querida. Onde agora nós temos uma equipe estranha, se pode notar aqui, porque foi a equipe que conseguiu juntar de modo a ter o waterfall da equipe. Que foi uma coisa... E outras HMs também, muito embora eu acho que não vai precisar nem desse vídeo especificamente, de nada. Essa é a conclusão, não precisa de nada nesse vídeo. Não, de Rock Smash, Strength e tudo mais. Vamos tentar, galera, explorar umas cidades aqui que eu não explorei até então. Por exemplo, liberar isso aqui. Como é que eu libero isso? Isso aqui não é Liga Pokémon? Isso aqui não vai aparecer o nome da cidade quando eu coloco em cima de toda forma. Enfim, deixa eu ver no mapa aqui como é o nome da cidade, que eu tenho que ir antes de ir até ela. Já que eu não consigo ver por aqui. Evergrande Seed, é verdade. Não é diretamente da Liga, eu tenho que ir pra Evergrande Seed de lá subir. É bom que eu consigo, galera, pelo menos ter o fly direto. Eu quero ir pra cá depois, mas acho que eu vou realmente ir pra cá depois. Eu quero ir pra cá primeiro. Não posso voar até aqui, evidentemente, porque eu não fui até lá, né? A gente vai lá justamente pra conseguir voar direto pra lá quando precisar, quando irmos para a Liga. Porque hoje não é episódio, galera, de ir pra Liga. Hoje é episódio de descobrir continentes e coisas sem graça. Vamos lá. Beleza. É o E-Filler. É o E-Filler. Na verdade, não. Agora eu faço parte da história, só que a parte da história aqui não é tão interessante. Eu tenho quantos repéus aqui. Interessante essa estratégia do The Gator. Se realmente é um ótimo youtuber. Dizer, né? Começaram o vídeo dizendo que o vídeo não vai ser tão interessante assim. Ao invés de pedir para as pessoas se inscreverem no canal, dar like no início do vídeo. Como outras pessoas do The Gamer começam o vídeo dizendo que não vai ser interessante o vídeo. É interessante isso. Parabéns. Parabéns. Parece inteligente. Aqui tem, galera. Repel. Nesse Mega Mart. Não foi aqui que eu comprei da última vez, eu acho. Eu quero comprar bem mais. Bem mais. Vamos comprar mais. Vamos ver se tem aqui, porque eu acho que deve ter aqui. Não é possível. Vamos lá. Mas eu não falo que não é possível, porque eu acho que estou desafiando o jogo. O jogo vai querer dizer, ah, não é possível. Toma aqui. Não tem nada. Mas, de fato, tem aqui. 99 é demais, né? Também não vamos exagerar. Mas eu vou comprar 50, galera. Vou fazer a quantidade que vai me levar até o final dessa jornada. Ok. Eu tenho um Amulet Coins. Ou seja, galera, me avisaram que eu tenho Amulet Coins. E eu vivi esquecendo disso. Não liguei. Você tem Amulet Coins. Por que você não usa essa bagaceira? Talvez eu tenha até guardado já. Só porque eu fico realmente guardando Amulet Coins. Deixa eu tentar pegar no meu PC. Tem um PCzinho aqui que lhe dá só para tranquilizar? Não, né? Tudo bem. Vamos para esse PC aqui, então. Vamos lá. Não é esse PC que eu uso sempre. É o meu PC. Que eu quase nunca uso. Vamos lá, galera. Pegar o item. Cadê? Começa com A. A de amor. B de baixinho. C de seu... Não. Vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu pensar. O que eu ia fazer? Ah, botar o Amulet. Que memória boa. Vamos lá, então. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Meu Deus. O uso de drogas. Não use drogas, crianças. Vocês podem notar aqui. O que acontece com a pessoa que usa drogas constantemente. Mentira. Eu não uso drogas. Eu sou uma piada, ok? Vamos lá. Super Repel. No máximo eu vivo. Mas raramente. Uma das vantagens, galera, de ter pouco dinheiro é essa. Que você tem pouco dinheiro até pra consumir coisas que fazem mal à saúde. Também é uma coisa interessante, né? Eu tenho a impressão, galera, que se eu fosse rico eu seria gordo. Eu tenho essa impressão muito forte. Se eu fosse rico eu acho que eu seria bem gordão. Seria o Nurigame Redondo. Seria o caso. Era muito provável mesmo. Não tô de sacanagem não. Cara, vai. Tem mágica da minha vida que eu já fui meio barrigudo. Eu ainda tenho uns, como é que se diz, gorduras localizadas, né? Aquelas gorduras que fazem mal o coração, sabe? Mas sou magro hoje. Entretanto, já teve lá uma pancita. Eu imagino que se de fato eu tivesse toda disponibilidade, um milhão de porcarias pra comer. Rapaz, seria difícil. Seria tenso. Ok, derrotamos aqui o carinha. 2.800 pela vitória. Nice. Eu tô indo pro lugar certo aqui ou eu tô meio perdendo aqui? Eu acho que eu tenho que passar talvez por cima aqui. Ou aqui tem um bloqueio. Um bloqueio, galera, como imaginado. Mas temos uns batalhinhos pra fazer aqui também. Se vi que eu não sei quantas batalhas eu queria fazer. Porque eu não trouxe nenhum Pokémon, galera, que tá fortalecido. E eu, de propósito, não trouxe. Eu pensei, eu uso ele, mas a conclusão que eu cheguei foi não utilizar. Talvez eu me arrependa disso. Já estou um pouco arrependido agora, por exemplo. Onde eu não tenho uma batalha boa contra esse charpido, por exemplo. Mas, tudo bem, né? Hidroqueno. Tentou o máximo de força que eu consegui aqui. Olha, foi bastante. Não achei que seria. Bendito seja meu level superior. Vou jogar o Aristeu de volta. Entra aí, Aristeu. Acho que a melhor decisão aqui, pensando um pouco mais corretamente, seria ter feito o seguinte. Seria ter deixado o Groudon. Guardado. Né? Porque, na prática, eu não devo precisar das outras HNs, eu acho. E ter trazido meu Pokémon de planta no lugar mesmo. Provavelmente, essa teria sido a melhor ideia. Agora já foi, né? Charpido de novo. Provavelmente, se eu não trocar, eu vou perder a minha iniciativa. Mas, ainda assim, é melhor. Ok. Triturar não é relevante. Não é relevante! Vamos lá, de Hidroqueno, naquela do Charpido. One Hit Kayo. Nice. Nice, nice, nice. Derrotamos a outro Vescarador aqui. Sai da frente aí, Vescarador, meu garoto. Outra Repel que se acaba, mas uma Repel que eu vou usar aqui, pra me lembrar desses palhaços todos. Peraí, não é pra cá que eu tenho aqui, que a gente já vê que não tem futuro. Vou tentar descer por aqui. Ah, tem uma menininha aqui. Chega aí, querida. Chega aí, querida, que eu quero também dar uma pesquisada aqui. em como ganhar dinheiro em cima de otários que nem você aqui. Mentira, você não. Não é otária, não. Mas, vai me dar o seu dinheiro mesmo assim, né? Vamos lá, de Psíquico aqui, mais uma vez. Chega, deita aí, meu garoto. Minha querida, na verdade. Era uma Chega, fêmea. Porque é importante destacar isso, não sei por que motivo. Ah, é verdade. Não afeta ele. Nube Gamer, sua besta. A paz mental afeta, mas vai ser um... A finta, no caso, afeta, mas não vai ser o melhor dos golpes. Se bem que ele é Dark e ele é Fantasma. Então, uma coisa compensa a outra, certo? Acho que é o caso. Beleza. Mas é isso, né? Pelo dano que tá dando, eu acho que é isso. Vamos lá. Vamos continuar por aqui, por aqui, por aqui. Vamos aí por aqui. É que eu tô chegando perto. Estamos progredindo por aqui. Eu acho. Ou talvez não. Deixa eu passar pra cá. Ahá. Ahá. Temos alguma coisa aqui. Super Repel. Deixa eu ver onde eu tô no mapa, galera, com a ajuda do... Da Zenide. Descendo mais um pouquinho, a gente chega lá. Só que deixa eu pegar esse item aqui primeiro, ó. Descer mais um pouquinho. Ok. Carbos. Isso aqui vai usar em alguém ou... Eu tenho que usar isso logo, se eu quiser usar em alguém. Se eu gostar de usar é agora. Saber que tem vários pokémons guardados. Então, talvez não seja o caso. Deixa eu tentar usar com os que estão aqui. Eu acho que não vai rolar, mas não custa nada tentar. De fato. Vamos continuar por aqui. Com o Rufino. Beleza. Descer mais um pouco. Descer mais um pouco. Desce mais. Vai descendo. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na garrafa. É lá na garrafa. Desce mais, desce mais um pouquinho. Ok. Eu já enfrentei esse cara. Acho que não. Cheguei, carinha. Na verdade, já. Acho que foi o único que eu enfrentei, inclusive. Ok. Clássica música, galera. Do El-Champ. Pra quem não conhece, que eu estou cantando agora. Um grupo histórico. Foi histórico mesmo. Na verdade. Ok. Vamos enfrentar, galera. O Gaslord. Ok. Psycho-Atac nele. Ele é Dark. Quantas vezes eu já enfrentei, galera, esse Pokémon já? Eu deveria já saber disso. Eu sou de cor e salteado. Já deveria? Porque é triste, né? É porque é triste. Isso não justifica nada. Vamos lá. Não sei nem que sentido isso tem. Aumentou a velocidade. Preocupante. É que... Bom o suficiente. Bom o suficiente. Isso é um pouco incômodo. Aumentou a velocidade de novo, né? Será que eu fico vivo aqui? Fiquei. Ok. Matei o bicho. Essas galera ultravistas. Só querem me quebrar também, né? Caraca, ninguém sabe de ultravista, maluco. Não, muita gente sabe de ultravista. Mas eu não, gente. Vamos lá enfrentar o Axorius aqui. Vamos lá de psíquico. Parecia um bicho. Agora. Level 51 para o Aresceu. Boa, Aresceu, meu garoto. Derrotamos a Alexa. Sim, galera. Aquela mesma. Assistente virtual. Vamos passar pra cá. Ou então o site de internet, né? Que mede os sites mais visitados. Também tem essa Alexa. Também tem a Alexa, minha prima. Que mora ali no sertão do Ceará. Prima muito querida. Deixa eu passar pra cá. Ok. Talvez seja importante ressaltar que essa última parte eu inventei. Não sei se alguém acreditou. Na Alexa do sertão do Ceará. Talvez, talvez. Vamos lá. Parecia uma história muito provável. Derrotamos o Inkey aqui. Maravilha. Deita aí, Katelina. Por que eu tenho que chegar, Katelina? É só pra direita agora? Como é que eu esquema? Ok. Já tô me avisando, galera, de Evergrande City. Quer dizer que eu tô chegando perto. Ai, meu Deus. Pokémons aquáticos. Seguindo de boa pra gente. Muito embora eu esteja perdendo um pouco, né, galera, das minhas. Ó, isso aqui não é nada bom. Dos meus pt's aqui pra chegar até lá. Eu quero chegar em todas as cidades que faltam chegar nesse vídeo. Quero liberar esse mapa todinho, rapaz. Tudo que a cidade liberada por tio Noob Gamer aqui faz ele acontecer. Ok? É isso. Tio Noob Gamer mandando na bagaceira toda. Tiozão da alegria, tiozão do sucesso. Marani. Ok. Seguir exemplo do nosso querido, galera, Bolsolino. O maior tiozão da história desse país que virou presidente. Se um tiozão pode virar presidente, galera, que a gente pode fazer, né? Tiozão maluco, ainda, vizinho. Vamos lá, então. Sai com o ataque mais uma vez no Toxatex. Deita aí, meu garoto, com essa bela porrada. Muito bom. Ok. Dois mil e quinhentos e sessenta. Se a gente olhar também com aquelas coisas que a gente tinha antes, né? Dá pra perceber que algum dia ia chegar o maluco. Bem louco mesmo. Que nunca foram grandes coisas. Tava tudo... Tava muito claro que ia dar um dia e chegar a tanto. Vamos bater aqui de finta na cara do Inkey. One Hit K.O.? Nice. Maravilha. Dois mil oitocentos e oitenta. Estamos chegando, galera. Evergrande City. Vamos subir a cachoeira. Olha só que animação pra subir uma cachoeira. Não sei por que estou tão animado pra subir uma cachoeira. É só uma cachoeira. Você só vai... Uh, cachoeira. Acabou. Nada de tão interessante assim. Vamos passar pra cá. Vamos subir a cachoeira, então. Vamos jogar uma musiquinha, galera. Ok. Espera aí. Isso aqui é o suficiente pra eu conseguir o Fly aqui ou não? Aqui que eu já estou em Evergrande City, correto? Na Enfermeira Joy. No mapa, isso conta. Deixa eu ver aqui. Ok, já. Já estou. Na Enfermeira Joy. Estou aqui. Se bem me lembro, isso conta, né? Se não contar, eu vou ficar um pouco triste. É um pouco triste. Quer dizer, galera, que eu vou bater no indivíduo aí que esteja de bobeira. É basicamente isso. Como se eu batesse alguém aqui, né? Como mesmo se eu quisesse, eu conseguisse. Mas vamos lá. Ah, tá tudo certinho. Perfeitamente. Mas não precisa eu ter voado, na verdade, pra ter aqui de volta. Bom, vamos fazer o seguinte. Já que eu voei até aqui mesmo, vamos usar isso de alguma forma prática. Ainda que isso não vai fazer muita diferença. Mas enfim. Vamos pegar aqui e guardar esse cara. Preciso mais do Waterfall aqui agora também, eu acho. Podemos usar a equipe completa. Ou, no caso, quase completa. Vamos colocar o nosso Joesley aqui, porque a gente pode precisar de um Pokémon de planta, caso as coisas venham errado. E qual dos dois aqui? Vamos usar o Garchomp. Vamos deixar nosso Deus guardadinho. Ok. No Big Gamer tem um Deus, controla uma divindade. É isso, né, galera? Ok. Controla uma divindade. Desculpa. Desculpa. É pra quem pode, né? Não é pra quem quer, não. Vamos lá, então. Ok. Vamos descer aqui, Rota 127. Vamos usar mais uma Super Repell aqui. Muito bom. Muito nice. Continuar aqui descendo pela água, galera, bonitamente. Aliás, qualquer coisa que eu faça é bonitamente, porque, né, eu sou um gato. Até parece não passar pra cá, ok. Não é isso, querida? Você não concorda? É. Ela quer batalhar comigo. Talvez ela não concorde. Vamos lá enfrentar aqui o Inkey dela. Usar mais uma finta. Vamos reticar eu também. Aí. Nice, nice, nice. Tudo lindo, galera. Tudo bonito. Vamos continuar pra cá. Continuar por aqui. Ok. Felizmente, galera, coisas importantes de ter tido um canal no YouTube é que eu já tive mais os elogios da minha aparência. O que é verdade. Porque existem pessoas, galera, dispostas a mentir, pôr carinho, pôr carinho com você, né? Então, obrigado a todas aquelas pessoas que já disseram que eu sou bonito. Para me fazer bem, eu agradeço a todas. Maravilha. Sei que foi um esforço, sei que não foi fácil, mas agradeço a todas. Mais um psíquico aqui, na cara do Tiro Touga. Beleza. Vamos lá. Mais uma porradinha aqui, no Tiro Touga. Ok. Mais um Inkey. Fintazinha, na cara do bicho. Maravilha. Derrotamos a Alisson. Alisson. Goleiro Alisson. Vamos lá, então. Grande goleiro. Não foi na Copa, mas é um grande goleiro. Deixa eu passar pra cá. Indo muito bem lá no Liverpool, né? Na Copa, uma porcaria. Vamos lá, passar pra cá. Não foi uma porcaria, não é isso? Também não. Não ajudou muito. Psíquico. Não, ninguém merece. Não acerta. Caraca, quantas vezes você acerteu. Foram duas vezes só nesse vídeo que eu tentei acerto, tá, galera? Um cara venha com uma... E eu já sabia das duas vezes. Mas das duas vezes eu cliquei no psíquico automaticamente. Caraca, que mente é essa? Vamos lá, vamos bater mais uma vez. Ok. Mais uma vitória aqui pra Alisson. Eu venho Charpedo agora. Agora nós temos a resposta adequada pra isso. Batalha aqui. Você não sabia disso, né, querida? Mas agora eu tenho um Joesley. Você achou que eu não tivesse, né? Você ouviu das outras pessoas, dos nadadores aí? Olha, tem um carinha maluco que tá enfrentando todo mundo. Descendo todo mundo também, no geral. Blá, blá, blá. Só que ele não tem Pokémon de planta. Aplaus. Atualizada você agora, querida. Por quê? Agora eu tenho? Temos um Abra aqui. Vamos derrotar ele rapidinho também. Qual perto estamos agora da nossa cidade aqui? Que a gente quer chegar. Bom, a linha reta. Isso aqui. Não vai demorar muito. Chega aí, carinha. Tô esperando você aqui. Chega junto aí, palhaço. Gostei, galera, que esse cara não está de sunga. Sempre o bom. Vamos lá de psíquico na cara do tiro. Juntou, galera. Ok. Ok. Vamos lá, então. Mais uma pinta aqui. Muito interessante. Mais uma vitória. Derrotamos o Chase. Conseguimos o dinheirinho massa e vamos passar pra cá. Quanto será que está aumentando aqui, efetivamente? Dobre o item, é isso? Eu não lembro. Eu usei muito pouco esse item antes disso aqui. Vocês sabem que eu uso um pouco. Já usei, mas foi bem episodicamente, mas bem episodicamente mesmo. Vamos lá. Galade na sequência. E considerando, galera, que o meu canal tem... Perdi as contas. Sete anos, quase. E a gente joga Pokémon quase desde o início do canal. Para quem não sabe, não é desde o início do canal. Isso é uma curiosidade. O primeiro vídeo que eu trouxe foi de Shadow Era. Um jogo que ainda existe, curiosamente. É um card game. E depois eu acho que eu trouxe Minecraft. Foi isso. Pokémon veio um pouco depois. Vamos derrotar um Impod aqui. Histórico no Big Gamer, né? Ok. O canal mudou, galera, ao longo do exame. Mentira, não mudou, não. Mas... Meu canal é o canal mais igual do todo o YouTube ao longo dos anos. Entretanto... Não foi realmente no comecinho, comecinho, não. Que eu comecei a jogar Pokémon. Vamos lá. Mais um Abrasinho aqui. Mais uma finta na cara dele. Ok. Nice. Qualquer dia eu faço um vídeo explicando isso melhor, mas... No momento atual não dá muito não, porque estamos aí falando de duas séries ao mesmo tempo. Tô loucaço aqui. O que é um pouco de desafio, galera, essas duas séries ao mesmo tempo. Tentar não enjoar. Porque é um dos motivos de eu nunca ter feito duas séries além do tempo. Ser complicado. É o não enjoar de Pokémon. E a gente tá nessa batalha aqui. Né? Porque agora temos duas séries por dia. Ai, ai. Eu vou ter que, sei lá, usar alguma outra coisa pra... Visopilar um pouco de Pokémon. Fugir mesmo dessa vez. Terminar de gravar, fugir. Pra não enjoar de fato. Ok. Tomei um golpe de gelo na minha cara. Por enquanto eu tô no céu. Não acertar o meu golpe aqui, entretanto. O golpe não tá dando certo. Por que ele não tá dando certo de novo? Tudo bem. Faz sentido. Porque ele não tá reduzindo minha cura. Isso, né? Nas primeiras três vezes, tava estranho. Mas depois que ele começou a acertar ali o... O negócio pra reduzir minha cura, isso faz mais sentido. Isso é o que? É uma... Molotrabist, isso? O que é isso? Ah, esse é um Pokémon mesmo. Mas não é um bom Pokémon pra mim. Tentar usar o Eruption com a tua vida cheia mesmo. Que não seja um golpe bom aqui. Ah, quase. Vamos dar uma mordidinha nele. Sabia que esse é o tipo de coisa que parece, claro, que vai contaminar a gente. Se eles morderem, né? Mas agora já foi. Deixa eu passar pra cá. Rota 131. Tamo chegando em algum canto. Né, querida? Como é que os homens fazem o quê contigo, querida? Gulizopods. Os homens são escrotos? É verdade, querida. Os homens são os piores. Detesto homens, querida. Mas tem um homem... Que é diferente. Tem um homem especial. Vamos passar pra cá. Ataque de fúria. Mas ele já comprometido com a enfermidade, olha. Então se lascou, querida. Vai ter que virar lésbica mesmo. Vamos lá pra derrotar aqui o golizopods. Level 53. Como eu não acredito, galera, obviamente, que ninguém vira. É só uma piada, ok? Associação dos gays. Não venha me atacar. Sou completamente a favor. Vamos lá enfrentar esse cara que tá aqui. Vamos aqui. Nosso amigo, galera. Acocorado na água. Vamos lá usar esse golpe que é bom aqui. Contra a lua. Essa lua, galera, foi de sangue. Entenderam? Hahaha. Ok. Nem faz muito sentido a comparação, eu acho. Mas enfim. Esse golpe nem é tão bom aqui. Mas vai ser bom o suficiente. Não pra matar em uma só. Mas vencemos. Ok. Eu não quero tirar a hora de se ter da frente. Claro que ele tá usando, né? Como vocês sabem. O nosso item. Mas talvez seja a hora de fazer isso. Tá um pouco disparando já. Ok. Não sei se faltam muitas batalhas aqui. Não vamos fazer isso certo, vai. Não demora muito não. Tião, toma aí. E agora eu vou dar os propêmicos de ordem aqui. Aqui. Vamos continuar pra cá. Bergmite. Isso é um pouco problemático. Se você for um golpe de lana em a cara, não vai acontecer isso. Ok. Próximo. Trapedo. Mega evoluções, galera. Nos ambientes mais aleatórios. Ok. E eu acho que são dois jogos difíceis ao mesmo tempo que eu tô jogando, né? Caramba. Como, irmão? Suzy. Derrotamos a Suzy aqui. Vamos falar com esse cara que tá pra cá. Chega aí, malandro. Quer ver um negócio aqui, malandro? Que eu vou te mostrar, maluco. Ok. Garra do dragão na tua tartaruga. É isso que eu vou te mostrar. Nice. Beleza. Derrotamos o Richard. Estamos chegando perto da cidade, finalmente. Ok. De passivo da lag. Estamos quase lá. Não falta muito agora. Pra gente chegar lá. Ok. Intimidação. Não é que eu vou fazer nenhuma diferença isso. Vamos dar um ser efeito aqui na galera toda. Ok. Nice. Foi um pouco de overkill? Pouco. Mas é que eu não achei que eu... Eu achei que eu teria que matar quase que sozinho no agarro do dragão. Não achei que o Cerf fosse levar tão bem, não. Chegamos agora. Passivo da... Tem alguma coisa que eu vou pegar aqui, assim, rápido ou não? Ok. Mira de Aslan. Deixa eu aqui. Deixa eu voltar pra cá. Acabou feito o repé, mas eu tô dentro de um local aqui. Temos aqui uma simpática família. Ok. Mega Blastoise? Como é que é? Ok. Era que ela queria uma Mega Medicham pra trocar no Mega Blastoise. Que troca específica, hein, querida? Caraca, tem que ampliar um pouco essa tua mentalidade. Não é pra que eu queria entrar. Não, foi com essa moleque. Que... Como é que troca, hein? Exigente. Deixa eu passar. Tudo bem, ela tem um Mega, né? Ela pode fazer esse tipo de exigência, eu acho. Um Mega pra outro Mega dá uma mais justa. Ok. Deixa eu passar pra cá. Sabia que eu acho que se tivesse um Mega Medicham, acho que eu tava preferindo ele. Parece mais difícil de encontrar. De se obter. Ou talvez não, sei lá. Vamos lá entrar, falar com a Enfermeira Joy aqui rapidinho. Vamos comprar nossos Pokémons, galera. Você viu, Enfermeira Joy? Liberamos o continente inteiro. Qualquer cidade agora, Enfermeira Joy, está a um passo. De nós. Só falta, na verdade, a Liga Pokémon, né? Mas é isso que vamos fazer no próximo vídeo. Tentar atravessá-la e chegar na Liga. Pra depois de dar aquela treinadinha básica, que vai fazer todo aquele esquema, galera, clássico, né? Porque eu já falo com esse cara 300 vezes aqui. Ai, que inferno, Liga Pokémon. Pode falar com as pessoas 28 mil vezes. Tem uma última casinha aqui. Ok. Muita gente na casinha. Mas é essa a ideia, galera. De fato. Próximo vídeo, que nós já lideramos na entrada. Ok. A gente só precisa, agora... Podemos fazer outras coisas, porque tem outros lugares que eu ainda não enfrentei todo mundo. Mas, aqui tem alguns treinadores. Teria que a gente pula muito com facilidade. Mas eu vou só enfrentar alguns. Os que estiverem aí na minha rota. Na minha primeira travessia aqui. Chega aí, Dana. Posso fazer depois o seguinte. Posso... Pegar. É... Só isso. Pensei que eu podia acertar e matar com 2. Talvez se ele bater em mim de novo, eu mato ele com 2. Vamos ver. Isso não parece uma estratégia muito segura na minha cara. Mas vai dar certo. Ok. Tudo bem. Às vezes, esse peso não é muita segurança. É o suficiente. Tá falando o que, né? Eu esqueci. Ah. O plano. O plano, qual é? Próximo vídeo. Atravessar a Victoria Road. Completinha. Chegar até lá. Depois, mais um vídeo. De treinamento. Ou então, um dia sem vídeo. Porque agora a gente dividiu 2 dias. Então, talvez um dia sem vídeo. Não sei. Se eu der como essa série eu gravo antes. Não faz sentido essa série ficar sem vídeo. Então, um videozinho de treino. E aí, galera. Liga Pokémon. Esse videozinho de treino eu acho que vai ser bem importante. Porque, sinceramente, eu não sei. Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que ver. Em que nível. Eu não consegui ir para o outro lado. Então, o Carinha sai muito chato. O Carinha está tão perto, mas tão longe. Como é que é o esquema? Tem que dar uma treinada boa, realmente. Eu vou dar uma olhada em que nível vai estar ali. Claro, antes. Mas, mesmo assim, né? É tenso ter certeza. Vocês viram quantas pessoas eu pulei aqui, né? Basicamente, quase todas essas pessoas que tinham para enfrentar o puleio. Tá bom. Foi isso, então. A galera chegou. Caraca. O que é isso? Ok. Tudo bem, gente. Ainda bem que o Bug não comprometeu aqui no progresso. Ficaria muito triste, galera, se o jogo bugasse agora. Mas é isso, né? Enfermeira Joy. Conseguimos aqui o objetivo do vídeo. Não alcançar locais antes inalcançáveis. Isso aqui, pelo menos com o Fly, né? Duas cidadezinhas, a galera anteriormente. O Bug se desfez. Maravilha. Duas cidadezinhas anteriormente, a galera inacessível. Agora nós podemos chegar até elas bem rapidinho. Uma não tem absolutamente nada para fazer, né? A não ser fazer esse treinozinho, que é essa aqui. Mas... Essa é a mais importante. Mas eu acho que vai ser importante essa aqui também. Quando eu voltar no vídeozinho de treino. Naquele momento que eu estiver aqui, pegar um dinheirinho extra. Enfrentar, né? Os treinadores a mais ajudam também. A gente passa por aqui. Mas é isso. Quero deixar o gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Quero ter compartilhado o vídeo com os amigos mais ainda. Descrição nas redes sociais. Se inscrevam para receber mais vídeos. E cliquem na sinetinha para notificações. Ou até voar direto lá para a Evergrande. Porque é daqui que a gente vai prosseguir. Talvez eu queira comprar alguns itens antes. Mas eu tô com um repel pra cacete. Então acho que não. E até o próximo vídeo, galera. Com a travessia na Estrada da Vitória. Abraço. Fui!